A gente precisa muito da colaboração hoje, nós temos de novo uma pessoa nos visitando, vocês estão ficando famosos, hein? Cada mês, se sai assim, alguém nos visitando, então é o senhor João Carlos, eu vou deixar ele se apresentar para vocês, ele vai contar um pouquinho o que ele faz, o que ele já fez. Obrigada.